Olá, eu sou a Thais Laporta e este é o Direto da Bolsa. As ações do Facebook subiram mais de 5% nesta sessão e chegaram a ser negociadas a US$198 após a companhia ter anunciado resultados bastante animadores do terceiro trimestre. Os números mostram que a empresa já não sofre, como no passado, com a pressão de reguladores por um maior controle da privacidade de seus usuários e sua política de publicidade. A crescente hostilidade de legisladores e usuários contra a empresa chegou a abalar as ações do grupo. Em 2018, o papel caiu 28%. Mas desde o início do ano, a dona do Instagram e do WhatsApp vem mostrando uma sólida recuperação na Bolsa. A ação acumula uma valorização de mais de 40%. Com isso, o Facebook está no pico de seu valor de mercado, ao redor de US$ 550 bilhões. O Facebook apresentou uma receita e lucro acima das expectativas. E outro ponto positivo foi a despesa que desacelerou em relação ao ano anterior. Segundo analistas, o foco no crescimento de ferramentas como Stories ajudou a melhorar os números da companhia, enquanto o feed de notícias da rede social ficou mais em segundo plano. Mas nem tudo vai bem quando se trata do maior grupo de redes sociais do mundo. O projeto para criar a sua própria criptomoeda, a Libra, fracassou após receber críticas de que ela poderia incentivar lavagem de dinheiro e prejudicar o sistema financeiro. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui no site Exame.